Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha a bola que vem na entrada da área, o passe chegou no Igor Cássio, a dividida do zagueiro, a bola não saiu e aí na sequência ele conseguiu, o Everton manda a bola para a linha de fundo. O Jantierre tem posicionado o Everton. Jogada do Lucas Soares, Nixon enfiada de bola para o Lucas Soares, teve cobertura do Everton. Tenta sair jogando a equipe do Cruzeiro, o Everton, categoria para dominar. Jogada do Lucas Soares, Nixon enfiada de bola para o Lucas Soares, Nixon enfiada de bola para o Lucas Soares. Para o lado esquerdo, primeira participação ali do João Diogo, tirou o Everton. Aí o domínio do Tony, já disparou o Jonathan. Cobertura do Everton. Joga simples o Everton, né? Bela passagem do Lucas Soares. E a cobertura do Everton. Renan. Corte feito ali pelo Everton. O Atlético tenta mais uma vez, Renzo, para o Everton. Fez bem a passagem do Marcos Mozart, bateu para o gol, Spalmar Tur. Fez bem a unterwegs. Fez bem a passagem dos céus. É A CIDADE NO BRASIL Ajeitou para o pé esquerdo, mandou embaixo. O Everton não quis esperar a bola chegar no goleiro. Retomando para o Grêmio e já lançando essa bola lá na ponta para o Jadson. Melhor para o Everton, zagueiro do Atlético. A bola no fundo é o Silas de pé esquerdo. O cruzamento passou pelo Marquinhos. Retirou foi o Everton. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bola para o Darlan. Antecipação do Everton. O Everton duas vezes na dividida. Primeira bola mais longa esticada ali. O Everton fez o corte de cabeça. Sobra com o Matheus Pivô. Aperta ali o Grêmio. Tenta o cruzamento à área. Corte feito pelo Everton. O Everton fez o corte à frente do Darlan. Música. Música. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem espaço no cruzamento. Pé esquerdo. Tenta colocar na área. Melhor o Everton. E o recuo até o Jaci. O Everton. Condição legal. Interceptação aí do Everton. Campo ajeitada pra trás. O Felipe Rodrigues mandou pro meio. Bateu do Everton. Chega aqui na linha do meio campo. Tenta fazer o lançamento. Cortou com estilo ali o Everton. Chega aqui na linha do meio do meio. E o caixa aqui na linha do meio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Na cobrança, mais aberta, na segunda trave, a bola para o meio, tirou o Everton. Está sem opção de saída, bate essa bola para frente. Só o Jonathan, melhor o Everton.